Boa noite para todos aí que acompanham o casal fantasminha, falando de vez 4x4, falando de pajero do TR4, falando de viagem, falando né pessoal? Pessoal, há muito tempo aí, muita gente vem me pedindo para me criar um novo grupo do WhatsApp, né? Eu relutei bastante, inclusive criei um Telegram, né? Hoje já está bastante movimentado nosso grupo do Telegram, mas tem pessoas que não gostam do Telegram e ficam sempre me pedindo para me criar um novo grupo do WhatsApp, tá? Então eu decidi criar um novo grupo do WhatsApp, então quem quiser aí se adicionar num novo grupo, tá? Só deixar o link aí, deixar o telefone, fazer o pedido aí pelos comentários, tá? Que a gente adiciona, tá? Só lembrando pessoal, esse novo grupo ele tem as mesmas regras do primeiro grupo, só é aceito falar sobre veículos 4x4 e pajero TR4, ok? Então se você tem um sonho ou vontade de adquirir um veículo 4x4, ou se você é proprietário de um veículo 4x4, ou se você tem um apagero TR4, ou se você tem interesse de saber como é o mundo off-road, ou se você quer saber onde compra as peças mais baratas por veículos 4x4, né? Então assim, é um grupo de amigos, nosso grupo número 1 foi tá show, tá sempre lotado, muita gente pedindo para ser adicionado e a gente não tem espaço, né? Inclusive eu já tinha até passado para um colega aí, que é o proprietário do 4x4 na veia, tá? Mas muita gente, não, mas eu queria no Dapajero TR4 e tudo, coloca a gente no Dapajero TR4, cria um novo grupo, a gente acompanha um canal e tudo. E hoje à noite, com mais alguns pedidos aí que eu recebi, eu acabei optando em abrir um novo grupo para a gente, tá? Eu não sei se vou conseguir abrir um terceiro, né? Mas a princípio esse será um novo grupo do Clube Pajero TR4 Nacional, né? Temos também o Telegram que tá muito show de bola, né? O primeiro grupo ele tá lotado, a gente tá abrindo o segundo e tem o Telegram que também não vai parar de existir, né? Até porque nós hoje estamos, eu acho que não tenho ideia quantas pessoas estão no Telegram, mas tem bastante gente, tá pessoal? Então assim, eu aproveitei aqui, essa noite maravilhosa, acabei ficando aí inspirado, né? Como diz assim, para poder criar um novo grupo, apesar que eu sempre disse que eu não ia criar, que eu era contra, mas assim, muita gente pediu e não custa nada para mim criar um grupo, né? E adicionar vocês aí, tá? É muito bom ter vocês como amiga, é muito bom contar com vocês, tenho que agradecer muito, gente, vocês estão sempre assistindo os meus vídeos de maneira caseira, como vocês estão vendo aqui, estou aqui apenas abrindo o celular numa janela de um prédio e estou filmando aí para vocês aí, né? Então agradeço aí a todos aí por mais um, para assistir mais um vídeo, compartilhem o canal para os colegas, para os amigos e vamos fazer aí, gente, vamos fazer aí esse grupo, novo grupo, Clube Pageta R4 Nacional 2 crescer, né? Tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, turma!